Pessoal, agosto, dia 1º de agosto, que é quinta-feira, né gente? Do dia 1º de agosto até o último dia de agosto, o mês todinho, uma promoção que a Olga vai fazer Uma promoção nunca vista no ramo ótico É a primeira vez que vocês vão ver essa promoção Vocês tem que aproveitar, aproveita minha gente, olha a promoção que a Olga vai fazer Essa promoção é válida só pra multifocal, óculos multifocal completo, as lentes e a arrumação Você vai ao médico, paga a consulta, traz o recebinho, traz a notinha A Olga reembolsa a consulta, o preço que você pagar na consulta, a Olga vai descontar nos seus óculos A Olga vai estar reembolsando você, reembolsando sua consulta Marcos ofital, pega o recibo, traz na loja, somente pra multifocal, minha gente Óculos completo multifocal, a Olga paga a sua consulta Beijo grande, aproveita a promoção Tchau 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 Tchau